Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nesse horário você sempre nos encontra aqui porque nós estamos tratando de coisas importantíssimas como todos os programas. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem estará respondendo às perguntas de hoje. Aliás, falando em perguntas, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, esses dois que estão aí na tela. Mande porque aqui todas as perguntas serão respondidas. Mais tarde ou mais cedo, a gente coloca no ar a pergunta que vocês fizeram. Lembrando que eu prometi dizer aqui quem estará conosco durante o programa de hoje. Vai responder às perguntas sobre direito previdenciário, Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é da CRJ Advogados. Tudo bem, Dr. Luiz Augusto? Tudo bem, Machado? Dr. Luiz Gustavo? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O senhor me chamando, eu atendo, é o que é importante, né? Brincadeiras à parte, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui no programa de novo, esse programa Consumidor em Pauta, pelo qual eu tenho tanto carinho e há tanto tempo, né? É verdade, o Dr. Luiz Gustavo começou aqui conosco, quando ele, acho que era formado há pouco tempo, não me lembro, já tinha algum tempo, mas ele começou aqui, eu fui falar com ele no sofazinho ali da entrada da TV e ele acabou me levando lá para a minha sala, lá onde eu trabalhava aqui e até hoje continuamos com essa grande, se transformou em amizade, que é realmente muito importante para todos nós. Eu vou fazer as perguntas, Dr. Luiz Gustavo, que eu chamei de Dr. Luiz, não sei o quê, Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é... Eu vou fazer as perguntas para o senhor. A primeira é a do Cristiano Fabiano, Cristiano Fabiano. Tenho 50 anos de idade e 18 de contribuição ao INSS. Gostaria de saber qual a forma de aposentadoria mais vantajosa depois da reforma para solicitar no tempo devido. Tem alguma forma, uma reforma especial? Fabiano, veja bem. 50 anos de idade e 18 de contribuição. Com esses dois dados apenas, eu consigo constatar que tu tens direito ou terás direito tão somente a uma aposentadoria por idade aos 65 anos. Então, antes de atingires essa idade, tu não terás direito de te aposentar. Tu já tens o tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos. Então, tu poderias, inclusive, parar de contribuir. Porém, essa opção, parar de contribuir, não é a melhor opção. Porque se parares de contribuir, depois de um determinado momento, tu perderás a proteção previdenciária. O que tu precisas, isso sim, é procurar um profissional da tua confiança para fazer o que nós chamamos de planejamento previdenciário. Esse planejamento previdenciário, ele leva em conta a tua bagagem contributiva, esses 18 anos de contribuição, e aí se consegue projetar para frente, para te dizer o seguinte, o que é melhor, contribuir, por exemplo, no teto da previdência, qual será o valor da tua aposentadoria? Contribuir sob o salário mínimo, qual será o valor da aposentadoria? Enfim, o que precisa agora é te dar a seguinte resposta. Se tu pagares mais, quanto vai ser o valor da tua aposentadoria? Se tu pagares menos, com qual valor tu vai te aposentar? Vale a pena pagar mais, sim ou não? Essa é a resposta. Então, procure um profissional da tua confiança para fazer esse planejamento previdenciário. Porém, uma dica, não pare jamais de contribuir, para não perderes a qualidade de segurado do INSS e, portanto, a tua proteção. A próxima pergunta é de uma anônima. Ela diz o seguinte, essa anônima aqui, doutor Gustavo. Meu marido é doente, tem depressão. Fez perícia médica via judicial no dia 25 de janeiro. Quanto tempo leva para sair o resultado? O senhor sabe, doutor? Olha, depende muito das peculiaridades do caso concreto. E a gente, como não conhece o processo, difícil opinar. Mas, geralmente, geralmente, o prazo para que o perito apresente o laudo é de 15 dias. Porém, os peritos sempre acabam apresentando, muitas vezes, no mesmo dia da perícia. Terminou a perícia, como é um processo eletrônico, terminou a perícia, anexa o laudo ao processo. O que é importante é que a senhora converse com o seu advogado, porque ele é que tem acesso ao processo e ele é que conseguirá ver o laudo. Então, a situação é sempre muito rápida. Mas fale com o seu advogado que esse laudo provavelmente já deve ter sido juntado aos autos. A próxima pergunta é da dona Vera, que mora aqui em Porto Alegre. A dona Vera diz, inicialmente, que gosta muito do programa. Nós também gostamos muito da senhora, principalmente porque a dona Vera agora passou a ser uma das pessoas da família. Ela está perguntando aqui para o doutor Gustavo e a gente vai sempre, sempre, fazer as perguntas da dona Vera. Ela diz o seguinte, gosto muito do programa, meu filho tem 36 anos e pagou, no total, uns 4 anos como empregado doméstico e também como MEI. Gostaria de saber o que é melhor em termos de valor de contribuição e benefício de aposentadoria. Se pagar como MEI, como empregado doméstico ou como autônomo. No caso de empregado doméstico, eu, como mãe, posso assinar a carteira dele? É a pergunta da dona Vera, aqui de Porto Alegre. Vamos lá. Dona Vera, que então agora ela já faz parte da grande família do consumidor em pauta. É verdade. Mais ou menos isso. Dona Vera, olha só. Além de saber como o seu filho pode contribuir e, portanto, ficar vinculado ao INSS, é importante saber que tipo de aposentadoria ele vai querer no futuro. Eu explico. Se ele pensar numa aposentadoria de valor maior, se ele quiser uma aposentadoria que possa ser no valor superior ao salário mínimo, então a gente tem que descartar o MEI, a gente tem que descartar essa contribuição de empregado doméstico, provavelmente deve estar contribuindo no salário mínimo e pensar numa contribuição sobre um valor superior ao salário mínimo. Porém, para contribuir sobre um valor superior ao salário mínimo, o custo é maior. A contribuição do MEI é uma contribuição muito pequena. Então, quem quer se aposentar com salário mínimo, vale a pena abrir um MEI e ter esse MEI porque a contribuição é menor. Porém, quem quer se aposentar com valor superior, aí o planejamento é todo outro. Porém, não adianta eu dizer assim para a senhora, o melhor é contribuir no teto da Previdência, sete mil e poucos reais. Uma contribuição no teto, para um contribuinte individual, um autônomo, custa mais ou menos mil e quinhentos reais por mês. Então, não adianta eu querer dizer que esta é a melhor contribuição para o seu filho sem conhecer a realidade dele, no que ele trabalha, qual é a renda dele. Então, a única resposta possível nesse momento é o seguinte, se ele quer uma aposentadoria de valor superior ao salário mínimo, procure um profissional para que faça um planejamento previdenciário. Agora, se ele quer mesmo se aposentar com salário mínimo, então contribua como o MEI, que é a contribuição mais barata possível. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, sou professor há 25 anos e tenho 45 anos de idade. Trabalho em duas escolas, sendo que uma é particular e a outra é pública. Ela diz o seguinte, sou concursada. Posso me aposentar pelo INSS e pelo Estado? Pergunta a essa telespectadora anônima, doutor Luiz. Essa pergunta, ela é muito frequente. Muitas pessoas têm dúvidas se podem ter ou não duas aposentadorias. A resposta é afirmativa. Sim, é possível. Desde que as aposentadorias sejam concedidas por regimes previdenciários diversos. Por exemplo, no seu caso, a senhora é professora de uma rede particular de escolas. Essa atividade que a senhora exerce faz com que a senhora verta contribuições para o INSS. E a senhora nos disse também que é servidora pública, professora da rede pública. As contribuições deste vínculo vão para o regime próprio dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, se a senhora for servidora pública do Estado. Então, a senhora contribui por duas atividades para regimes diferentes. Então, a senhora poderá ter duas aposentadorias diversas, uma em cada regime. O que não pode é querer computar um tempo já usado num regime para uma aposentadoria no outro regime. Isso não é possível. Agora, se a senhora exerce duas atividades, faz duas contribuições, uma para cada regime, é perfeitamente possível que a senhora no futuro tenha direito a duas aposentadorias. A pergunta seguinte, doutor Luiz Gustavo, é praticamente a mesma que foi feita agora. Mas eu vou fazer aqui da dona Tatiana, porque ela vai ficar mais satisfeita conosco também. Ela trabalha no município, que tem fundo de aposentadoria e instituto de previdência própria. Paralelamente, ela trabalha contribuindo para o INSS. Ela é professora. Posso me aposentar pelos dois regimes e ficar com duas aposentadorias? Pergunta a dona Tatiana. Dona Tatiana, a resposta é a mesma da pergunta anterior. Sim, a senhora pode. É muito comum que em atividades como de professor, médico, enfermeiro, esse pessoal exerça duas atividades. Porque pode ser professora de uma escola municipal de manhã e de uma escola privada à tarde. Então, toda vez que o cidadão exerce duas atividades, uma que a vincula a um regime de previdência e outra que a vincula a outro, é perfeitamente possível duas aposentadorias. Diferente é naqueles casos em que o município não tem um regime próprio de previdência. Lá na minha querida Gaurama, por exemplo, todos os servidores públicos municipais, eles contribuem para o INSS. Porque o município de Gaurama não tem regime próprio de previdência. Então, esse pessoal, se tiver duas atividades, uma numa escola pública e outra numa escola privada, não terão direito a duas aposentadorias. Por quê? Porque nas duas atividades a contribuição vai para o mesmo regime, que é o INSS. Agora, naqueles casos em que o município, o Estado, tem um regime próprio de previdência, aí sim, aí pode ter duas aposentadorias sem problema algum. O senhor não pode contar um tempo de um para o outro. Exatamente como eu falei na resposta anterior. O que não pode é usar o mesmo tempo, a mesma contribuição nos dois regimes. Isso não é permitido. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rapidinho mesmo, é que o senhor já sabe. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. Nós vamos lá e voltamos. Olá, estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E eu estou tratando hoje de direito previdenciário, estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está respondendo às perguntas de vocês. Aliás, ele falou em Gaurama, e eu me lembrei que dizem, dizem que lá em Gaurama se faz um churrasco maravilhoso. Mas, quem sabe, um dia pode ser que aconteça isso. Estou brincando com o doutor Luiz Gustavo aqui. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, gostaria de saber sobre a reforma da Previdência. Com quantos anos a mulher se aposenta por tempo de contribuição? É a pergunta dessa anônima. Bem, essa resposta, ela é quase que impossível de se dar, porque, na verdade, nós temos várias regras de transição. Se eu falar, ah, qual é a idade para a mulher trabalhadora urbana se aposentar? 62 anos. Essa é a idade. Aposentadoria por idade, mas não é só por idade. Exige idade e tempo de contribuição. Porém, se nós falarmos de uma aposentadoria por tempo, exclusivamente por tempo, sem a exigência de uma idade mínima, aí nós temos, no mínimo, duas regras, três, três regras. Nós temos uma regra que exige o implemento de um pedágio. Como assim? Que pedágio é esse? É um pedágio sobre o tempo que a pessoa tinha lá na data da reforma da Previdência. Então, para saber quando o segurado vai poder se aposentar, eu tenho que saber, primeiro, se ele se enquadra nessa regra e quanto tempo de contribuição esse segurado tinha lá na data da reforma. Existe uma outra regra que estabelece um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava, mas aí eu tenho que saber qual é o tempo que faltava lá na data da reforma da Previdência. Então, é muito complicado se dizer, assim, sem ter maiores dados, qual é a idade necessária para que a mulher se aposente. Essa resposta eu só posso dar em relação à idade mínima exigida para a aposentadoria por idade. A mulher, trabalhadora urbana, eu repito, se aposenta com 62 anos de idade, desde que tenha, no mínimo, 15 anos de contribuição. Agora, as outras regras de transição dependem de nós termos acesso a outros dados. Como a pergunta não nos traz, eu não posso entrar nessa análise. Então, como regra, nós temos regras de transição para quem já estava no regime lá em 2019, quando veio a reforma da Previdência, e essas exigem diversos requisitos, tem que analisar caso a caso. E nós temos as outras regras, que é a regra inerente a uma aposentadoria por idade. Essas, sim, são necessárias para a mulher, 62 anos, e para o homem, 65. Tem a pergunta aqui de um anônimo e eu gostaria de ressaltar, como sempre faço aqui no programa, que quando a pessoa é anônima, pede para não ser identificada, nós respeitamos muito e com muito prazer, dicas de passagem, porque a pessoa nos escreve. Mas os dados ficam lá com a jornalista Maria Lúcia, que produz esse programa. Então, a pergunta agora é de um anônimo. Gostaria de saber se, caso eu viesse a falecer, minha esposa iria receber a pensão do Estado e também a dela, uma vez que contribuí para me aposentar, uma vez que ela contribuiu para se aposentar pelo INSS. Receberia do Estado a pensão do marido e também a aposentadoria dela? É a pergunta, doutor Luiz Gustavo. Antes de responder a pergunta, eu só queria fazer uma observação. Lá em Gaurama se faz um excelente churrasco, se faz um excelente carreteiro. O que precisa é que as pessoas que são convidadas e que têm um convite permanente, de vez em quando, deem um pulinho até lá. Eu sei que não é muito perto, são 400 quilômetros, mas enfim, o convite aqui para o nosso apresentador é permanente. E mais uma observação, eu queria fazer agora, o que o senhor falou na Maria Lúcia, fazer um agradecimento a ela pela produção do nosso programa, sempre tão gentilmente conversa conosco, faz a grade toda do nosso programa, então um agradecimento público aqui a ela. E agora, respondendo a pergunta. A pergunta, ela envolve cumulação de aposentadoria com pensão. A pergunta do nosso telespectador é, olha, eu sou aposentado, se eu falecer, a minha esposa vai ficar com a minha, com a pensão advinda do meu óbito e vai poder receber conjuntamente com a aposentadoria dela? A resposta é afirmativa. Sim, é possível. O que acontece é que nesses casos em que a acumulação é possível, quem recebe pode escolher. Escolhe o benefício mais vantajoso e o outro. Se for superior ao salário mínimo, tem uma pequena redução. Então, pode receber, mas o benefício menor, se ele for superior ao salário mínimo, ele tem uma pequena redução. E essa redução, ela varia conforme o valor do benefício. Tem escalas de redução. Mas a resposta que importa é que sim, é possível receber aposentadoria, que é advinda de um direito próprio, receber conjuntamente com a pensão por morte, que é decorrente do óbito do companheiro, companheira, pai, mãe, enfim, daquele de quem o sobrevivente era dependente. Por falar em churrasco de Gaurama, eu vou ter que dar uma resposta aqui para o doutor Gustavo. Realmente fui convidado muitas vezes para ir a Gaurama e comer um delicioso churrasco, mas ainda não pude. Não deu tempo ainda para que eu fizesse isso. Mas vai dar. Seguramente vai dar. A pergunta agora é da Fátima. Assisto vocês todos os dias. Ô, Fátima, que bom que você assiste o nosso programa aqui. Já fiz duas perícias e nas duas não passei. Tenho vários problemas de saúde que me impedem de trabalhar. Será que posso entrar com outro pedido? Pago meu INSS e vou fazer 60 anos. E daí, doutor? Bom, a pessoa que está incapaz para o trabalho e que está vinculada ao INSS, ou seja, que tem a condição de segurado do INSS, tem direito ao auxílio doença ou à aposentadoria por invalidez. Hoje a nomenclatura está um pouquinho diferente. Auxílio incapacidade temporária, auxílio incapacidade permanente. Então o cidadão que está vinculado ao INSS e não tem condições de trabalhar, tem direito ou a receber um benefício por um período determinado ou um benefício que é quase que definitivo, que é a aposentadoria por invalidez. O que precisa é comprovar a incapacidade para o trabalho, porque não basta estar doente para ter direito ao benefício. Tem que estar doente, com alguma doença, com algum problema, e essa doença, esse problema, limitar ou impedir o desempenho da atividade habitual. Eu não vou entrar no mérito aqui para dizer se a senhora tem direito ou não ao benefício em si, porque eu não sei se a senhora está incapaz para o trabalho. Agora, a senhora pode encaminhar quantos pedidos administrativos a senhora quiser no INSS. Não tem dúvida. Se os dois primeiros foram negados, encaminhe o terceiro, o quarto, o quinto, quantos quiseres. Agora, pela minha experiência de mais de 20 anos na área, eu lhe diria o seguinte, lhe sugiro contratar um advogado e ingressar com uma ação judicial. Porque se esses dois pedidos lhe foram negados em tão pouco tempo, não adianta agora, logo em seguida, encaminhar o terceiro, o quarto, o quinto, vão negar de novo. Então, ingresse com uma ação judicial, que aí, no processo judicial, será feita uma perícia judicial, não será mais o perito do INSS, e sim um perito nomeado pelo juiz. E aí se definirá se a senhora tem ou não tem direito a receber o benefício por incapacidade. E a senhora pode ingressar com a ação judicial e, se ganhar, se ficar comprovado que o médico do INSS estava equivocado, inclusive a senhora pode receber as parcelas atrasadas. Ou seja, desde o dia que a senhora encaminhou lá no INSS e lhe foi negado o pedido. A próxima pergunta é de um anônimo, também. Diz o seguinte, tenho uma MEI há 11 anos. Já estou com 65 anos e não movimento quase a firma. Eu posso encerrar a empresa e perder o que já paguei? Aliás, sem perder o que já paguei, vou pagar mais quatro anos com o CI, com 11%. Pode ser? Vamos lá. O senhor já tem 65 anos de idade, então já atingiu a idade necessária para a aposentadoria. Pelo que eu verifico, o senhor não tem os 15 anos de contribuição que são exigidos por lei para que o senhor tenha direito à aposentadoria por idade. Se o senhor der baixa na sua empresa, o senhor não vai perder o que já pagou. Esses 11 anos estão garantidos. O senhor terá direito de computá-los na futura aposentadoria por idade. E o senhor pode contribuir como contribuinte individual pagando alíquota reduzida, que é de 11%. Não tem problema nenhum. A única questão que eu ressalto é o seguinte, só é contribuinte individual quem exerce uma atividade remunerada. Se o senhor não desempenha uma atividade remunerada, o senhor não pode ser, o senhor não é contribuinte individual. O que o senhor é, é um contribuinte facultativo. Aquela pessoa que, mesmo não exercendo uma atividade remunerada, quer pagar contribuições para ter direito a uma aposentadoria no futuro. Esse é o modo correto do senhor contribuir. Também pode ser com 11%. Apenas um detalhezinho. Se, porventura, o senhor já for servidor público aposentado, aí o senhor não pode ser contribuinte facultativo. Está bem? Guarde essas informações, porque elas são relevantíssimas. Agora, se o senhor não é aposentado ainda, comece a contribuir como contribuinte facultativo. Vou lhe fazer a última pergunta, doutor Luiz Gustavo. E vou lhe dar um minuto e meio para que o senhor responda. Isso quem controla o tempo aqui é a Ana Lúcia, é a Maria Lúcia. Por que os trabalhadores que trabalharam nos anos 70 e 80 não têm direito à revisão da dívida? Nós também contribuímos e somos o que mais perdemos. A vida toda. É isso mesmo. A revisão da vida toda. Poxa, poder de síntese em um minuto e dez agora, mais ou menos. Vamos lá. Revisão da vida toda. Essa é uma revisão que foi julgada favoravelmente no Supremo Tribunal Federal. Ainda tem julgamento por vir, mas é possível. E não é que o pessoal que contribuiu na década de 70, 80 não tem direito. Não é isso. Tem requisitos para a revisão da vida toda. O primeiro requisito é ter se aposentado depois de 99. Quem se aposentou antes de novembro de 99 não tem direito. Porque a revisão da vida toda, ela surge com a lei 9876. Então quem se aposentou antes de 99 não tem direito. Quem se aposentou depois de 99, em tese, tem direito. Essa revisão, ela busca trazer para o cálculo da aposentadoria todas as contribuições. E não só aquelas a partir de 94, como fez o INSS quando calculou a aposentadoria para quem se aposentou depois de 99. Agora, o problema é que lá da década de 70, 80, não tem os dados das contribuições lá no INSS. E aí é que é difícil. Aí é que complica saber qual foi o valor da contribuição. Mas eu prometo que na minha próxima participação, eu vou falar mais demoradamente sobre a revisão da vida toda. Nos acompanhe que eu trarei as informações. Promessa do doutor Luiz Gustavo, que participou hoje do Consumidor em Pauta, um programa de justiçaidade pública aqui da nossa TVA. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, a todos vocês que participaram desse programa também. E até segunda. Legenda Adriana Zanotto